E aí pessoal, beleza? Hoje vocês vão acompanhar o desenvolvimento da composição de um layout que é o primeiro passo para desenvolver um site e como eu faço esse trabalho aqui na Infográfic. Então, bora pra arte? E é isso aí pessoal, o primeiro passo ali eu já trabalhei na composição do NavMenu, no menu de navegação e agora eu vou começar a trabalhar com o contexto de primeiro impacto do site, que é a execução da parte superior e aí eu já estou com um adiantamento aí nesse projeto, que é a paleta de cores que eu vou utilizar. É importante, muito importante, você ter uma paleta de cores pré-definida para o layout que você vai trabalhar para você não ter que ficar escolhendo e pensando em cores, até porque toda marca tem uma paleta de cores ali pronta para você estar trabalhando. E mesmo que essa paleta não exista, provavelmente a marca que você está trabalhando tem uma cor principal e a partir dela que você vai tirar a sua paleta de cores também. E um processo que eu sigo é não me prender no que eu estou fazendo naquele momento. Nenhum layout quando você começa, ele já vai sair perfeito. Então é baseado no que você fizer durante o processo de desenvolvimento, que você vai encontrar melhorias naquele layout ali. Gosto de trabalhar bastante também com imagem, eu acho que imagem traz uma vivacidade para o site. Eu já tinha trabalhado nessa imagem anteriormente no Gimp ali, a imagem do rapaz ali que está no fundo com opacidade no azul. E as outras duas imagens eu peguei diretamente do Unsplash, que possui um plugin no Figma, para você só fazer a busca ali e incorporar aquela imagem no seu shape. Então adianta bastante o trabalho também. E é isso aí, vamos dar mais uma olhadinha nesse processo de criação, como é que está ficando. E aí Tchau, tchau. E não vamos esquecer de uma coisa também, galera. Sempre trabalhar com a grid de layout para te ajudar a posicionar melhor os elementos na página e não ficar um monte de elemento largado aí de qualquer jeito mesmo no seu layout. E outro plugin que eu uso bastante no Figma é o plugin do Flat Icons, que você só insere a chave de API ali, você pode pegar uma chave de API gratuita e fazer importar diretamente ícones da biblioteca do Flat Icons sem precisar ficar pulando lá no site. Outra dica aí que adianta bastante o processo também de desenvolvimento. E é isso aí, pessoal. Agora chegamos naquela parte onde você começa a estruturar o layout completo da página e ver que alguma coisa ou outra não está agradando. E eu achei que esse nave bar, esse nave menu aqui poderia ficar melhor. E tem que pensar o seguinte, eu não estou trabalhando, criando uma UI, uma user interface. Eu estou primeiro estruturando todo o layout, todo o design que eu quero para a página porque, na minha opinião, UI te prende muito porque você cria todos os seus elementos, você cria todos os seus átomos da página, cria todas as definições de botões e você fica preso a utilizar aqueles elementos. E é um trabalho que você precisa fazer mesmo, você tem que ter uma UI bem definida para o seu projeto, mas eu acho que no começo de um projeto você tem que estar mais livre, mais solto para utilizar mesmo a criatividade e começar a estruturar aquilo de um formato que lhe agrade e que consiga passar a mensagem do que você está fazendo também para a pessoa que está acessando o seu site. E aí, logo em seguida, você pode trabalhar em toda uma user interface baseada nesse layout e também atribuir e aprimorar ele com essa user interface. Assim você consegue trazer um layout completo para toda a estrutura do seu site e até para projetos futuros trabalhando ali dentro do seu projeto. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E para finalizar aqui, eu já estava com o layout pronto do rodapé, que eu utilizei em uma outra composição. Então, eu só importei ele para a minha página para finalizar os últimos ajustes desse layout. E é isso aí pessoal, eu agradeço muito quem chegou até o final do vídeo aqui. Se curtiu esse conteúdo, dá um like, se inscreve aí no canal, compartilha para os seus amigos, ativa o sininho aí de notificações para receber avisos sobre novos vídeos. E a gente também tem aqui no canal a playlist do nosso curso de Elementor, que está sendo bem avaliada. Dá uma olhada lá se você quer aprender a desenvolver sites a partir do zero também, beleza? O meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!